Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala e eu te ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. E hoje para você que é nosso espectador, nós temos certeza que é um dos vídeos que vocês mais gostam, que é análise de pré-treino 4. Que é com os pré-treinos de 200mg de cafeína. Para vocês que estão acompanhando o nosso canal, o análise de pré-treino 3 foi com esses daqui que estão aqui em cima e aqui embaixo, que era de 400mg de cafeína, onde a gente faz todos aqueles detalhes de análise pré-treino, que é o melhor, o vencedor de cada quesito. Esse daqui vai ser a mesma coisa. A gente não vai fazer nada muito detalhado. Caso vocês queiram, o vídeo de cada um vai estar aqui na descrição, onde a gente faz todo aquele relato, todo aquele consumo mesmo. A gente analisa por duas semanas. Nesse daqui a gente vai pegar cada quesito, energia, resistência, foco, pump, sabor, custo por dose, tabela nutricional e o melhor pré-treino de colocar. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Sem enrolar, já vamos partir para o quesito, que eu acho que é o principal para quem está utilizando pré-treino, energia. Um resumo, os de 200 a gente não teve uma variação enorme como os de 400. Os de 400 teve um que era o nível 10 e um de 400 também de cafeína, que a gente achava que era nível 4, nível 5. O de 200 não foi tão divergente, teve diferenças, mas foram absurdas. Em terceiro lugar, um pré-treino que a gente gostou muito, não estava esperando tanto, foi uma das primeiras vezes que a gente utilizou essa marca, é o Flames, que está aí, Flames da Soldier Nutrition. Ele nos surpreendeu demais, a Sabrina adorou, lembrando que ela sempre utiliza 200mg de cafeína, ou às vezes até menos, mas os de 400 ela sempre utiliza meia dose deles. Esse daqui, ela amou, eu gostei demais mesmo, não estava esperando, a gente ainda não conhecia muito bem a Soldier, uma marca ótimo custo-benefício. A embalagem dele, esse rótulo, eu não sei se o atual rótulo dele está desse jeito, mas é bem falta de dedicação na comunicação visual, bem simples, bem básico, uma boa tabela. Mas a gente não estava esperando, ele gostamos demais, muito inscritos, e caso vocês tenham dúvida dele, vai estar aqui na descrição o vídeo. Em segundo lugar, outro pré-treino que a gente experimentou faz pouco tempo, e lembrando que a gente sempre dá uma pausa de um para o outro, não deixa o seu corpo saturar em relação a estimulante. Mas ele nos surpreendeu, porque a gente estava vindo numa sequência de pré-treinos muito bons, outro patamar, tanto de preço, tanto de tabela, e mesmo assim a gente chegou e falou assim, nossa, ele está bem legal, não faltou, foi gostoso, em todos os quesitos. Que foi Headshot da Wed Nutrition, muito bom, né? Muito bom. E até que a própria marca, a gente veio há pouco falar sobre ele, por isso que foi uma surpresa muito legal. Bem surpreendente, gostamos demais dele. Em primeiro lugar, um pré-treino que foi um dos mais pedidos no canal, ele tem uma grande repercussão no público fitness, no público marom, pelo menos na internet. E é o que a gente está percebendo, tanto pelo YouTube, tanto pelo Instagram. Tem um público bem fiel e amante dele, que foi o proibido da 3VS. Ele, a gente teve a oportunidade de experimentar dois sabores, esse Green Apple e um outro sabor que a gente já experimentou. O que você diria? É um equilíbrio, um pré-treino bom, bom mesmo, e dos outros quesitos a gente vai dar outros detalhes, para ajudar vocês também nessa análise, mas no geral foi um pré-treino bom, né? Foi bom. Foi merecido ganhar energia, mas esses três, na nossa opinião, não estão distantes. Eu poderia trocar aqui, que não seria errado fazer. Mas, na hora, no final, nos 0,1 de nota, a gente resolveu deixar essas três colocações. Lembrando, depois você mesmo, pega os pré-treinos que você já utilizou, faz essa análise e comenta aqui, que vai ajudar a gente e as outras pessoas que estão com dúvida também. Sim. Agora, vamos para o... Resistência. Resistência. Esse quesito é um pouco mais difícil, porque a energia você tomou, a maioria dos pré-treinos nacionais vai ser a base da cafeína, o principal estimulante. Então, você tomou, já sentiu aquela sensação, então é um pouco mais fácil. A resistência vai depender tanto da parte do seu treino, tanto da parte da sua rotina, da sua alimentação. Você tem que fazer, pensando bem, como foi o treino da semana passada, como está sendo hoje. Ter o mínimo de variação possível. Por isso que, às vezes, a gente demora duas semanas, às vezes, a gente demora até mais, até três, dependendo do que acontece, sabe? Então, é um quesito que mais a gente tem dificuldade para... Para conseguir identificar. Tem que colocar no papel. A gente fala, segunda-feira treinamos, foi assim. Terça foi assim. Então, é bem dedicado para analisar ele. E não se cobre tanto, porque a gente sabe como é difícil, até você conseguir ter esse entendimento sobre o seu corpo também, né? Em terceiro lugar, já vamos ser direto, foi o proibido. A resistência foi muito boa. Segundo lugar, Flames, da Sodium Nutrition. Se vocês forem ver, é muito parecido. Em primeiro lugar, resistência. Ele, a gente foi, sentiu mesmo, que foi muito bom, foi o Headshot da Wedge Nutrition. Se vocês forem ver, praticamente só inverteu um pouco a colocação. Mas, ao mesmo tempo, esse segundo e terceiro poderia também diversificar, né? Poderia. Então, é isso. Em relação a esse quesito. Vamos agora para o foco. Em terceiro lugar, Flames, da Sodium Nutrition. Ele foi muito bom na parte de foco. Vários aminoácidos vão ajudar isso. Um que a gente gosta muito que tem nos pré-treinos, que é a tirosina. Por exemplo, esse, ele tem 500mg de tirosina. A concentração, a parte de foco mental, bem ok para bom, né? Em segundo lugar, foi o proibido, da 3VS. Depois, quando vocês analisarem a tabela nutricional dele, vão ver como é um pertenho bem completo. Esse, por exemplo, vamos falar agora só da tirosina. Ele também tem 500mg de tirosina. E, em primeiro lugar... Esse também ficou aí. Foi o Headshot da Wedge Nutrition. Ele, por exemplo, ele é o que mais tem. Ele tem 1g de tirosina. A gente sentiu muito bom, assim, em relação a isso. Lembrando que eu acho que o único outro pré-treino que tem 1g foi o Phase 1, da Dynamo Labs, que é um pré-treino sem cafeína. Muito bom aquele pré-treino. Muito bom mesmo. A gente utiliza muito esse pré-treino sem estimulante. Às vezes, na época que a gente está dando uma pausa, a gente fica uma semana sem tomar pré-treino mesmo, para deixar o corpo para parte da sensibilidade, né? O estimulante. E a gente utiliza muito esse sem cafeína. Agora, pump. A gente é sincero. A gente tenta passar todo o nosso relato mesmo de consumidor, de pessoas que utilizam pré-treino, que foi que nenhum desses vai estar aqui no pódio, sabe? A gente não sentiu algo a mais, um pump considerável, para estar aqui nesse pódio. Então, a gente considera eles todos, a gente deve ter dado nota 7, nota 6. Então, a gente considera todos esses, nenhum teve um a mais. Por enquanto, os únicos que a gente sentiu foi o Dila Pump, da Adapto Gen. Isso, na nossa opinião, em relação à nossa dieta. Lembrando que o pump tem muitas outras coisas que vão interferir, tanto a partir do seu consumo de água, seu consumo de sódio. Tem muitos outros fatores. Mas o que a gente sentiu, o que eu senti principalmente, foi em relação a isso, o Dila Pump e o Insane Cloud. Sabor. Esse foi difícil, né? A gente conversou muito. É. Porque, no geral, todos foram bons em relação aos de 200 miligramas, né? Não todos. Não todos. Mas... E um em especial, pelo amor de Deus. Mas, no geral, sim. No geral, sim. O primeiro colocado, ele continua sendo. No análise pré-treino 2, se eu não me engano, ele deve ter ganho. No análise pré-treino 1, eu não me lembro. Mas, é um sabor muito dedicado. E saboroso. Eu acho que, de todos os presentes que eu já tomei hoje, ele ganharia. Ah, a gente falou primeiro. Então, já vai para o primeiro. Qual que é? Esse aí. Ah, aqui. Que foi o óleos da Marte Tânio. Que o sabor foi? Amora? Amora. Amora. Quem escolheu foi a Sabrina. Eu nunca escolhi a Amora. Para mim, é sempre maçã verde e limão, sabe? Nossa, mas esse é um sabor que ficou na sua memória, né? Ficou, me marcou demais. Porque, nenhum outro pré-treino, você vai dizer, ó, sentiu cheiro. É. Parece uma balota. É. É. Não, é muito bom. Para mim, foi o melhor sabor que eu já tomei até hoje, se eu não me engano, em relação até aos outros pré-treinos que eu tomei fora. Até os de 400 miligramas. Ah, sim. Para mim, esse ganha. Ele é muito bom. Muito dedicado. Está de parabéns por esse sabor. Segundo colocava, a gente conversou em relação a a pessoa gostar daquele sabor suave, gostoso, nada muito intenso, nada muito forte, idêntico ao sabor que está escrito na embalagem, pensando nesse público, que seria um pouco parecido comigo, só que eu colocaria um pouco mais azedinho. Segundo colocado foi? O Reis. Reis de sabor limão. A Grof é uma marca que a gente gosta muito em relação a parte de custo-benefício. A gente é sincero, sabor, normalmente, às vezes, tem produtos que deixa a desejar. Muito simples, muito básico. É, tudo igual, assim, tudo na mesma linha. Mas o Reis de limão foi bom, ele me lembrou um pouco o maltodextrina de limão, sabe? Aquele suquinho básico, simples, gostoso, aquele que você vai tomar um mês, dois meses, não vai enjoar. Esse sabor, os outros a gente não experimentou, então comenta aqui se você experimentou, se não gostou, comenta, se gostou também, porque como a gente fala, o principal propósito do canal, a gente ir distribuindo informação, relato e todo mundo se ajudando. Até mesmo para o Grof, para eles verem, ó, esse sabor público não está gostando, vamos melhorar, ah, whey protein, vamos dedicar mais nisso, vamos fazer isso, né? É muito legal, porque gosto é um negócio muito complexo, porque o que a gente tem de comentar, porque os nossos vídeos são muito comentados por vocês, né? E cada um é uma coisa, ou a pessoa concorda, ou discorda e fala qualquer um que gosta, então é muito legal essa troca de informação, né? É, e em terceiro lugar ficou empatado, dois pré-treinos com o mesmo sabor, e bem parecidos, né? Ébora, aham. Ébora, maçã verde, com Headshot, Wedding Nutrition, maçã verde. É, os dois muito bons, nada, é, bem dedicados, eu também poderia passar esses dois para segundo e mandar o race para terceiro, não seria injusta essa troca, sabe? Ele só não troca no primeiro lugar. É, esse daí é muito bom, sabe? Parabéns por esse dia mole. Agora vamos para custo por dose. Lembrando que esse daqui é só baseado em relação ao preço total, dividido pela quantidade de dose. Se vocês querem ser mais detalhista, tem que analisar a tabela nutricional, tem que ver cada ingrediente, e lembrando que a gente sempre compra do site oficial da marca, ou numa loja de total confiança. Lembrando que a gente nunca coloca de marketplace esses preços exorbitantemente diferentes, sabe? Então, e sempre fique atento, lembrando que é sempre sua saúde e seu dinheiro, né? Você está colocando alguma coisa que pode ser não original para dentro do seu corpo, né? E o barato pode ser caro também. Em terceiro lugar, ficou o Évora, da Integral Médica, da linha Darkness. Ele saiu R$2,23 a dose. Ele é um pré-treino bem básico, eu diria, sabe? Ele praticamente, o que ele é? Cafeína, taurina, beta-alanina, com carboidrato. Ele é bem basicão mesmo, o básico do básico do pré-treino. Lembrando até aqueles pré-treinos antinacionais antigos, sabe? Que só tinha isso. Por isso, por causa aqui do preço, né? Lembrando que muitos outros pré-treinos podem sair um pouco mais caros, mas eles têm uma tabela nutricional muito mais complexa. Mas foi isso, porque a gente está analisando custo por dose. Em terceiro lugar, ficou o Diabo Verde, da FTW. Foi R$2,07. O que diria dele? Não compra esse sabor. Compra outro sabor, pelo amor de Deus. Nós erramos na escolha de sabor, que foi o Black Ice. Mas também tem um pouco de culpa nossa, né? Porque o Black Ice é house preto. Ele é idêntico ao house preto. E era muito forte, sabe? Você que ama house preto, pode ser que goste, né? Porque a sensação é idêntica. Tem gosto de tudo. Não sorri, desce queimando. É, ficava tenso. Você até gilava o cérebro. O estômago também não foi muito legal. Em relação ao pré-treino no meu corpo, eu achei ok. Bom. Mas o sabor dificultou muito o consumo. E óbvio, eu sou muito de boa para consumir. Muito de boa. Desde as proteínas vegetais, albumina. Pré-treino que não está gostoso. Mas esse, eu sofri um pouco, Black Ice, certo? Se você experimentou outros sabores, também comenta aqui e fala se gostou, se não gostou. E, em primeiro lugar, outro pré-treino foi o C4. Que saiu R$1,66. Se eu não me engano, foi o pré-treino custo por dose mais barato que a gente já achou até hoje, né? Ele é da New Millen. Ele é um pré-treino que foi muito comentado aqui no canal. Em relação aos efeitos, eu achei muito fraco. Isso, minha opinião mesmo, sincera. Você também, né? Eu também. E o sabor foi bem ralo. Bem falta de dedicação. É. E muita gente comenta aqui, né? E tem muita gente que gosta. Mas a gente mesmo não curtiu tanto. Só que, se você procurar algo barato, ele saiu R$1,66. É bem barato. Mas fez de frutas roxas. Eu senti o cheiro também. Ainda sobrou um pouquinho dele aqui. Tabela noticional. Terceiro lugar, a gente deixou empatado. Porque são dois pré-treinos que, às vezes, são bons na tabela. Só que teve pequena avaliação de um para o outro. Só que a gente não conseguiu cortar. E falar assim, não, vai ser esse. A gente resolveu, vamos ser justos, vamos colocar os dois em terceiro. Que foi o Hugger, da Integral Médica. E o Flames, da Soldiers Nutrition. Eles têm uma pequena avaliação de um para o outro. Às vezes, por exemplo, o Flames tem 200mg a mais de tirosina. O Hugger tem colina. Sabe? Teve uma pequena avaliação. Então, a gente resolveu deixar empatado. O segundo lugar de tabela nutricional foi o Headshot, da Wedge Nutrition. É um pré-treino bom. O tabela nutricional básica bom. O maior destaque dele, de certeza, que é uma grama de tirosina. Mas, no geral, ele tem cafeína, taurina, arginina, betalanina. É o básico. E 2,3 gramas de cargo. É bem basicão. Mas, a gente achou bom em relação a essa tabela e ao efeito que deu. E há uma grama de tirosina que acabou destacando bastante dos outros pré-treinos. Mas, lembrando, dependendo da sua opinião do que é bom para tabela nutricional, pode ser que troque com algum outro. Lembrando, isso é nossa opinião. Em primeiro lugar, foi disparado em relação à tabela dele. É muito mais completa que foi proibido da 3VS. Ele tem uma boa tabela nutricional. Claro, isso vai interferir no preço e tudo mais. Isso depois a gente comenta. Só que, em relação a esses de 200 miligramas, ele se destaca em relação a isso. Como vocês estão vendo na tela, deixe cromo, vitaminas. Vitaminas, às vezes, para mim, é... Tanto faz, não vai ver tanta diferença dependendo da vitamina e da quantidade. Cafeína, 200 miligramas, 500 miligramas de tirosina, 500 miligramas de alanina, 1 grama de taurina, 2 gramas de beta-alênina padrão, palatinose, creatina, arginina, carboidrato, sabe? É uma boa tabela nutricional. Lembrando que a dose dele é de 15 gramas. Isso vai interferir em outros fatores. Por exemplo, em custo por dose, né? Se você está chegando aqui no nosso canal, através desse vídeo, você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve e ativa também o sininho das notificações que todo domingo e quarta-feira, às 18 horas, sem falta, saia de novo aqui no canal. Também vai no Instagram, Facebook, que é o arroba me fala, eu te ajuto. Dá sugestão de vídeo por lá. Tira dúvidas através do direct, que é o que tem acontecido muito. Inclusive, se você mandou alguma dúvida por lá, a gente ainda não respondeu, tem um pouquinho de paciência, porque a gente está tentando dar conta de tudo. É isso. Agora, o melhor pré-treino. A gente vai também dar uma análise para justificar isso, sabe? Terceiro lugar, ficou o proibido da 3VS. Apesar que ele tem a melhor tabela nutricional, é muito bom, só que eu, na nossa opinião, o custo por dose dele é caro. Às vezes a gente recebe muitos comentários falando o porquê, a gente explica, a pessoa normalmente concorda, né? Lembrando que é barato, é caro, vai mudar em relação ao bolso de cada pessoa. Sim. Mas a nossa opinião é. Por quê? Por exemplo, o proibido, ele sai R$4,57 a dose. Lembrando que, ó, você olha assim, ó, pode ter 360 gramas. Só que a dose dele é de 15 gramas, para atingir essa tabela nutricional e essa quantidade. E vai dar 24 doses aqui dentro. Então, R$4,57. Por que você acha caro? Porque, por exemplo, em Sunny Cloud, da Demons Lab, com aquela tabela nutricional, ele saia R$2,90 a dose. Um Venom, da Dark Lab, por exemplo, ele sai R$1,80 a dose. Então, baseado em tudo isso e em relação também ao nosso bolso e o que a gente quer gastar com o pré-treino, a gente acha que R$4,57 é caro. E os comparativos também. Porque a gente tem uma linha de raciocínio aqui no canal, né, para que você acompanhe aí, sabe, para a gente tentar ser o mais justo possível. Então, é meio que um acordo geral, assim, né? É, é um balanço. É um balanço, é um equilíbrio, é. Isso em relação à nossa opinião, né? Sim, sim. Então, é por isso que ele ficou em terceiro lugar, mesmo tendo bom sabor, mesmo tendo bons efeitos, um bom pré-treino. É, não é nem em relação só ao que a gente acha, porque são dados mesmo, né? Porque se a gente tem R$4,57 de custo, não tem muito segredo, na verdade. É matemática. É matemática. Em segundo lugar, é um pré-treino que, no análise pré-treino 2, se eu não me engano, ele deve ter ficado nessa colocação, mesmo competindo com outros pré-treinos de R$400. Ele nos surpreendeu muito, ele tem um equilíbrio gostoso. Ele é um dos pré-treinos que a Sabrina amou muito. É, eu também gostei. Você gostou daquele equilíbrio, a Sabrina nunca gosta de ficar muito a mais, qualquer coisa, qualquer agitação a mais, ela já perde um pouco o foco. Tem que ter um equilíbrio bom, assim. E muita gente deixa em comentário aqui falando sobre isso também, né? É, que foi o Flamers da Soul Desnutrition. Eu gostei também, foi um pré-treino bom, gostoso, surpreendente, quando você não estava esperando, né? É, muito legal que acontece isso. Ah, outra coisa, lembrando, esse Flamers, a dose sai R$2,84. O primeiro lugar, a dose dele sai R$2,59. Ele foi muito bom no foco, ele foi muito bom na resistência, foi bom também na energia, foi bom na tabela nutricional, então provavelmente vocês já sabem qual é. A gente gostou muito, que é... O Headshot da Wed Nutrition, também nos surpreendeu, não tem nada muito complexo nele, mas teve um equilíbrio bom, isso em relação ao nosso corpo, ao nosso treino, e como a gente comentou mesmo nesse vídeo, a gente estava vindo numa sequência de pré-treinos, às vezes, forte, pré-treinos mais caros, mais ricos em tabela, e a gente não sentiu essa diferença. Eu fiquei com receio, sabe, isso é verdade, eu falei, nossa, eu estou vindo assim, só que uma semana antes eu tinha dado uma pausa, mas estava vindo em pré-treinos, por exemplo, da Diamond Labs, estava, é, estava vindo numa sequência dos pré-treinos dele, a gente já veio do Dark Mind, sabe, tudo pré-treinos mais fortes, e eu não senti diferença, gostei muito de treinar com ele, não fiquei muito a mais, foi um equilíbrio. Mas, em relação a esses efeitos, esses três, esses dois, eu tento daria para dar uma diferenciada, não dá? É, eu acho que sim. É que o proibido... Esse aqui é tão sabor, é bom, tudo é bom. É, muito bom. De sabor ele ganha, dos dois, esse daqui eu acho que é bom, é melhor, o proibido é melhor do que o Flames, de sabor, muito melhor, né? E é isso, isso é o nosso relato, a gente faz isso para ajudar vocês, para terem uma ideia, lembrando que se você tiver outro comentário, se você não concordou, faz uma crítica construtiva, respeita o nosso relato e comenta o seu, porque outra pessoa que vai estar na dúvida de qual comprar, ela vai olhar, vai se basear e depois realizar a compra, lembrando que isso não é barato, entre aspas, é seu dinheiro, é sua saúde, então pesquise bem antes de comprar. Esse você falou para ele também, né? Sim, dois reais e cinquenta e nove a dose. Correto, perfeito. É isso, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente fez, foi muito dedicado, a gente teve que olhar todas as nossas anotações antigas, olhando também todos os nossos vídeos, todos os pretendes que estão vendo aqui, a gente faz até um livrinho para anotar todos bem metódico. E o padrão burilo. Bem metódico mesmo, se vocês olharem tudo assim, vão falar, meu Deus do céu, mas é muito prazeroso fazer. Então é isso, né? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.